Olá, a paz do Senhor! Tudo bem com você? Fico feliz! Você está sabendo da novidade? Está próximo o período do acampamento. Será em setembro. Dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. Faça já a sua inscrição e venha desfrutar de um acampamento num lugar lindo. Veja! Você viu que lugar lindo? O tema será, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que será abordado? Falaremos sobre família, relacionamentos familiares, empatia. Você precisa participar. Venha! Teremos também 4 preletores famosos que ministrarão a Palavra de Deus e ao assisti-los, vocês terão seus conhecimentos ampliados. Aproveitem! Estou esperando por você. Venha! Agora, a segunda coisa é que teremos festa. O tema você sabe? Vejamos! Você quer também? Venha! Na festa counter você pode usar roupas assim como eu. Teremos o touro mecânico, várias brincadeiras, comida à vontade. Será uma linda festa, especial para receber surdos e ouvintes. Todos podem participar, então espero por você Agora veja estas informações através do folder Já estou em clima de festa